Fala Murilo! Paga nem o estufa, né? Pô Murilo, segura aí, não tem a forma não. Fica aí, Murilo, vai rápido. Isso, vai aí mesmo. Vai, Murilo, vai. Vai, vai. Acredita, Murilo. Paga, acredita, Murilo. Vai, então, pra baixo dele. Vai, 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 Murilo. Vai, Murilo. Bora, Murilo. E corre ali pra lá e vem com tudo, pô. Agora vai, 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 hey, vai. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Se ele repou a guarda, bota na guarda! Boa, moleque! Passa pra lá, Murilo! Pra lá! Explode, Murilo! Explode! Pra lá, pra lá! Bota na guarda! Bota na guarda! Bota na guarda, Murilo! Repõe essa guarda aí, Murilo! Repõe essa guarda, Murilo! Bota em pé, juiz! Bota em pé, que tá amarrado essa luta! Vai, Murilo! Bora, Murilo! Agora, agora vai, Murilo! Vai! Vai pra debaixo dele! Não, pra lá, pio! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Isso, garoto! Vai ganhar conta, Murilo! Isso, garoto! Valeu! É, Murilo! Raspa agora, Murilo! Raspa! Aquela! Aquela ficou sério! Tenta raspar, Murilo! Tenta raspar, domina a manga! Fica, fica, Murilo! Fica! Fica calmo! Fica calmo! Zero a zero, né? Não, mas pra quem? Que eu não sei! Pra Murilo! Tenta raspar, como agora! Não, não tem negócio de botão na galada, não! Ô, 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 ô ô! E, Murilo! Raspa, Murilo! Aquela! Oi, ô, ô, e o ventre da Nilo! Domina o braço, domina o braço Bora, Murilo Ele quer um minuto, um minuto Bora, Murilo, bora, Murilo Segura aí, Murilo, segura Puxa o braço dele É você, Murilo Fica aí Fica aí É você, Murilo Obrigado.